Oiê! Hoje vai ser um vídeo diferente, é um vídeo de que a gente saiu de Brasília cedo, eu e mais três amigas, e estamos passeando. A gente passou pelo Parque dos Pirineus, vou mostrar umas imagens pra vocês, e agora a gente tá aqui nesse lugar, que depois vai ter imagens também, que tem a vista mais bela, e realmente a vista é belíssima, olha isso! Maravilhoso! E aqui é um lugar que tem bebê-suco, tem restaurante, tem uma piscina, ideal pra um fintz relax. Olha, um pouquinho mais da vista, é lindo, parece até de mentira. Manu, filma aí a nossa... Aqui, né, dentro do parque, né? Já estamos dentro do parque, aquela placa é a entrada do parque. Esse parque é muito grande. Olha o que aconteceu! Olha esse, o Morro Cabeludo, dentro do Parque dos Pirineus. Olha que legal! Olha a galera passando aí, de carro! Olha só, gente, no caminho da Cachoeira Ruda, o Kikineus, um rio! E agora, o carro vai ou não vai? Ai, meu Deus! Adorei! É um carro, um submarino! Indo no parque, em umas direções até Pirinópolis, a gente chegou aqui, na capelinha Nossa Senhora das Graças, olha que lindo, aqui tá a imagem dela. Só que, infelizmente, a capelinha hoje tá fechada, mas olha que graça, que linda! E tem tanto passarinho aqui, tantos passarinhos, que é um lugar bem gostoso de ficar. Gente, a gente veio num lugar chamado Vila dos Pirineus. É num caminho, depois da capelinha, a gente seguiu pra chegar em Pirinópolis, né? Mas nos deparamos com aqui, que a gente tá conhecendo, tem vários chalés aqui, aqui tem um spa, você pode ficar, diz que tem um restaurante, olha como é o ambiente! Ali tem uma capelinha, aqui, ó, é como se fosse um complexo de chalés. Olha que legal, que bonito! Aqui é um estilo diferente, assim, ó, e aí aqui são quatro... São quatro chalés, ó! Fica um quarto aqui, um aqui, olha que diferente! Aí pra cá tem mais quarto, ali tem um outro edifício que também tem quarto, olha! Diz, aqui na placa, quando você entra, fala que é a vista mais bonita. Vamos ver se essa vista é a mais bonita mesmo. Por enquanto, tô achando o lugar muito belo, olha só essa árvore, que diferente ela! Super, ali é a sede, você pode vir pra passar, às vezes, no final de semana, ou também tá no caminho de Peri, pra conhecer, olha aquela fonte ali, que bonita, muito legal, né? Olha aqui o lugar lá na Vila dos Pirineus, é esse lugar aqui bem grande também, lembra que eu falei que era tipo a sede? Olha só, se você vier passar o final de semana, você pode vir, vai de tarde sentar aqui, conversar, aqui tem restaurante, assim, você tem a cozinha, né? Você pode pedir pra uma refeição, um suco, olha como é o teto, deixa tudo bem aconchegante, né? Olha só como é a porta também, super diferente. Aqui, ó, tem uma tela da igrejinha de Peri. Olha, e essa é a vista mais bonita, olha o tamanho dessas plantas, gente, gigantescas. E olha aqui, olha que lindo aqui essa vista, e esse céu maravilhoso. Olha, nossa, delícia sentar aqui e comer uma coisa, tomar um suco. Bem aqui, ó, ali, é a piscina. Tchau, Parque dos Pirineus! A gente volta um dia. Oiê! Já tô de volta em casa, mas tô aqui pra finalizar o vídeo pra vocês. Não consegui finalizar no dia da viagem. Mas depois desse passeio que a gente deu pelo Parque dos Pirineus, onde a gente descobriu a Vila dos Pirineus, que é um lugar bem bacana, eu acho que pra passar um final de semana lá é bem gostoso. Eu vou deixar aqui no box da descrição o Instagram do lugar, pra vocês entrarem em contato, saberem valores da diária. Saindo então do parque, a gente chegou em Pirineus, que era o nosso objetivo, né, final. A gente almoçou por lá e deu uma pequena volta na cidade. Eu não gravei vídeo de lá, porque já tem até vídeo aqui no canal mostrando essa parte turística, né, da cidade de Pirineus. Mas só na cidade mesmo. E depois a gente tentou ir numa cachoeira, mas não deu certo, porque as cachoeiras elas fecham de 4, 4 e meia da tarde, elas já estão fechando, porque elas... fechando pra entrada. Porque elas finalizam as atividades, realmente 5, 5 e meia elas já estão finalizando. Até por uma questão de segurança, né, porque vai ficando escuro e fica bem perigoso. Então a gente não conseguiu ir na cachoeira, mas já marcamos que isso vai acontecer muito em breve. e aí eu filmo pra vocês, pra vocês verem, irem conosco nessa nova aventura. Mas foi bem legal, espero que esse vídeo sirva de motivação. Pra quem quer conhecer um pouco do parque, eu não conhecia. Eu achei bem legal, foi uma experiência bem diferente. E se você não mora aqui em Brasília, né, não dá pra fazer o que a gente fez, acho que pode servir talvez de motivação, de inspiração, pra você conhecer lugares próximos do seu estado. Às vezes a gente faz um bate-volta como esse que nós fizemos, às vezes um final de semana, você pega 3 dias, vai na sexta, volta no domingo. É bom, gente, é suficiente pra você... Talvez não suficiente, mas já dá um fôlego, sabe? Nesse momento que nós estamos vivendo, tá tudo tanto mutuado no nosso país. Então, você ficar um pouquinho fora de casa, conhecer coisas novas, já é uma super aventura, realmente dá um fôlego, dá uma motivação pra continuar. E eu espero que vocês tenham gostado. Em breve teremos mais vídeos aqui no canal. Vamos ver se essa viagem que a gente programou agora de ficar, de fazer várias cachoeiras lá em Pirinópolis vai sair, aí eu filmo pra vocês e mostro. E também nós temos aí alguns planos pro mês de agosto. Pretendo filmar tudo pra vocês e mostrar aqui. Deixa aqui nos comentários se vocês conhecem Pirinópolis, tem vontade de conhecer. Fala também qual é o seu estado e quais cidades tem próximas, pra quem sabe quem for viajar tem essa opção. Um beijo, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!